Bom dia, tarde e noite novamente Pessoas, galera, jovens Do 2C, do Laird Ramos Então, essa aula eu acho Que talvez seja a última do bemestre Eu não sei se semana que vem vai ter Porque eu vou ter uns conselhos de escola Não lançar os horários ainda Mas cai na quarta e na quinta Os conselhos e Provavelmente eu vou ter que estar em outra escola Não vai dar pra gravar a aula Eu vou estar logado aqui no sistema E talvez eu esteja online Aqui na sala Fazer um esquema assim Mas eu não sei se eu vou começar o vídeo Que eu talvez esteja fechando notas Debatendo turmas e outras coisas a mais Nesse dia de quarta-feira Semana que vem Aí depois da semana que vem Tem uma semana de folga E depois da semana de folga Tem a volta no segundo bemestre Então a volta no segundo bemestre A gente vai pro episódio 3 de Arkane Esse de hoje, no dia de hoje A gente faz o episódio 2 pelo menos E bola pra frente Tirando isso também tem um ponto Que eu tô com uns problemas na sede Que é o lugar onde eu fecho a nota de vocês E eu não tô conseguindo fechar a nota de vocês Desse semestre Por bugs internos Conversei com o coordenador Falando com ele lá Vou ver se resolve Se resolver eu fecho Se não resolver Fica em hiato Em lapso Fica em aberto E eu resolvo esse problema Só o bemestre que vem E a nota do segundo bemestre Eu vejo o que eu faço Mas perdão por isso Lembrando Só tem meia dúzia de pessoas Em média Durante o bemestre inteiro Esse primeiro bemestre inteiro Vendo as aulas Quem não tá vendo Não tá ouvindo isso aqui também Tá com falta, tá? Eu não sei o que vai acontecer com vocês Eu não tenho a mínima ideia Mas quem tá vendo isso aqui Deve estar tranquilo Porque não tá com falta Tá de boas Tá suave Quando você tá suave Você não leva nada de prejuízo, tá? Mas eu não tenho a mínima ideia Como é que eu vou funcionar As punições Que não é eu que causo Que não é o que faço É o próprio sistema de ensino O sistema de ensino vai definir as punições Para os alunos Que não vêm às aulas Eu não sei se dá em alguma coisa Vamos descobrir coletivamente Porque eu não tenho a mínima ideia O primeiro bemestre do primeiro ano Tá tendo aula de expansão Não sei como é que o governo A diretoria A coordenação A escola em si Vai tratar Com o fato dos alunos Não estarem vendo as aulas de extensão Eu compreendo plenamente Até acho Normal Eu mesmo Se fosse um aluno Estaria puto pra cacete Para ver essas aulas No meio da minha tarde Livre Particularmente Se eu fosse Se essas coisas acontecessem Na minha época Na minha época Era dois mil e bolinha Dois mil e sete Dois mil e Dois mil e cinco Dois mil e seis Quando eu tinha Desmorado adolescente Nessa época Eu não tinha internet Não tinha celular Não tinha nada Nem que você quisesse Fazer aula de extensão Eu não conseguiria Era inviável na escola A escola tinha uns computadores Capenga Não tinha como fazer aula Gravar aula Não tinha nem YouTube Na época Se eu não me engano ainda O YouTube foi criado depois Não lembro quando o YouTube Foi criado Na época O YouTube nem existia Eu me engano Até aula de extensão Não tinha Assim O contexto é outro Agora Dois mil e vinte De sete anos Depois da minha adolescência Eu tô tiozão já Aí o mundo mudou Aí o mundo mudou E vocês rodaram também Porque agora Tem esse esquema De aula pay Forçada Uma pay forçada Que é uma escola De ensino integral Onde o ensino integral É você se lascando Vendo os vídeos em casa E foi criado também Uma coisa chamada EAD Ensino à distância Em parte Até faz sentido Pra faculdade Pra cursos Diversos Mas isso também Não existia Na época de 2015 É totalmente 2020 Cara Você chega e fala Nossa É muito 2020 E é de fato É muito 2020 mesmo 2015 pra cima Na verdade Então mano Estão na roça Assim Não sei O mundo muda As coisas mudam E vocês rodam junto Tá O mundo gira E vocês giram junto Com o mundo Então tem o que fazer Então o mouse aí Qualquer coisa que eu Fazer pra vocês Não é por maldade Não tenho nenhuma Maldade no coração Não quero ferrar com ninguém Mas Cara O mundo é uma bosta Levem isso no coração O mundo é uma bosta Então Vou cortar o webcam aqui Vou gravar A tela do computador E vamos juntos Pelo episódio 2 De Arkane Nesse episódio 2 Eu assisti ele no domingo Tô morrendo de sono hoje Mas eu tava pior Ontem eu tava só o pó Hoje eu dormi um pouco melhor Do que ontem Ontem eu nem consegui Dar aula direito Eu literalmente Capotei assim Na aula Não capotei no dorminho Eu não cheguei a dormir Mas falei Cara Já era Essa aula já Não dá pra dar mais Vou enrolar aqui Enrolei uma aula inteira Gravando a aula Porque cara Tava muito mal Assim Fisicamente mal Ainda tô meio cansado Mas ontem eu tava pior E hoje eu vou dar aula de verdade As duas que eu tenho pra dar De vocês E a da outra turma E nessa primeira aula Aqui de 45 minutos Eu vou trabalhar com O anime Então eu vou cortar a câmera Aqui tá E compartilhar a tela Com vocês Que é isso aqui Agora vocês veem O que eu vejo Olha que legal Aí eu diminuo isso aqui Na gravação Essa tela fica inteira Na hora de ver ao vivo Aparentemente Não fica inteira Pelo que eu vejo Pelo meu celular Ali tal Eu faço um Bem bolado Mas espero que vocês Estejam vendo O melhor possível O anime Mesmo que Quando você compartilha A tela Trava tudo Eu sei Então o anime Que vocês veem É um anime Totalmente bugado Totalmente zoado Mas é o que tem pra hoje É o sistema Que a gente tem disponível E não dá pra fazer milagre Eu não tenho nada melhor Do que isso Pra trazer pra vocês Então a segunda metade Como vocês sabem Vai ter 40 minutos Esses 40 minutos Vão ser preenchidos Literalmente Pelo anime Que tem 40 minutos Aí eu vou acabar Um pouquinho antes A primeira parte Uns 3 minutinhos antes Pra configurar as coisas direitinho Pra lançar a segunda metade De 40 minutos Pra dar tempo Pro anime passar E daí eu vou Pra próxima aula Que vai começar Exatamente Às 3 da tarde Não, às 4 Vocês vão comigo Até às 4 da tarde Agora é 2 e 36 Então até às 4 da tarde É a nossa aula Aí depois das 4 Eu vou pra outra sala Pra dar outra aula Então eu tenho que fazer Esse cronometragem Pra dar tudo certo E não fazer besteira aqui Mas falando do episódio 2 Particularmente Como eu falei agora há pouco Eu não lembro direito Mas pelo que eu sei Ele exabora o contexto Da pessoa roubada Quem foi a pessoa roubada? É esse cara aqui Que tá andando no corredor Essa é a porta Do lado de fora dele Ele tava andando de boas Esse pião aqui Que tá agora Tando cauteado Mas ele é um adolescente Cientista Não é um adolescente Não, ele é um adulto De uns 20 e poucos anos Cientista E pesquisa alquimia E é um pouco ilegal Na verdade o que ele faz Por quê? Porque ele é assim Ele é um grande fã Da magia Só que ele é uma espécie De cientista Hardcore nuclear Ele não mexe com poderes Arcanos Pode dizer assim Ele mexe com poderes Apenas Científicos Tipo assim Vou fazer um robô Faz robô com engrenagens No robô Ele não tem uma alma Uma vida Uma essência nova Mágica Pode dizer assim Então ele é esse tipo de jovem Só que Na infância dele Eu vou mostrar daqui a pouco E o anime vai ver também Vai mostrar pra vocês Se vocês puderem ver Tem pra baixar ali No link que eu deixei Ou vocês podem ver Na Netflix Ou vocês podem ver Junto aqui Bugado mesmo No centro de milhas Que eu vou passar ali Na segunda metade Então o que acontece Ele foi salvo Em uma situação Na infância dele Por um mago Esse mago Era um arcano Esse mago Ele dominava o teleporte E tinha uns instrumentos Que eram umas pedras Energizadas Que garantiam pra ele Uma espécie de buff Esse buff Era uma espécie de Qual o nome Quando você faz Um estigma Numa pedra É uma magia arcana Sim, ela é arcana Como o nome do anime diz É uma magia que lida Com magia arcana Só que ela é codificada Ela é em runas É uma magia com runas Runas mágicas A runa é o símbolo Que tem na pedra Então Ele quando criança Foi salvo Aqui ele tá Indo pro apartamento dele É nocauteado nisso Aí mostra o passado dele Quando ele tava vagando Por uma montanha nevada Junto com a mãe E a mãe dele colapsou Iria morrer Mas um mago de passagem Vai lá e dá uma ajudinha E quando ele dá uma ajudinha Ele literalmente salva eles Teleportando os dois Para a campina Para o planalto Abaixo da montanha Onde não está Numa situação Destruidora Onde eles podem Literalmente sobreviver Então ele fica totalmente Apaixonado por magia Essa é a mãe dele Porque ele foi salvo Por um mago Então o contexto é Aquelas pedras Que a Pouder Que a Pouder Pouder Acho que é Pouder A Pouder Que é alguma coisa assim O nome da protagonista De cabelo azul Robô dele No episódio anterior Eram pedras Betas Betas mesmo Bem assim De teste Não completadas Não concretizadas Instáveis De junção de ciência De alquimia química Com alquimia mágica Em magia de runa E magia arcana Então ele está fazendo o que? Magia artificial Ele não é um mago Ele não tem poderes mágicos Ele está criando a magia Através da tecnologia Isso é central Porque ele é um alquimista É assim que se define um alquimista Um mago Tecnólogo Um mago cientista Não é alguém Que tem poderes mágicos De nascença Que usa mana Que invoca Ele é Faz a invocação De feitiços Ou bruxo Ou qualquer coisa do gênero Ele é um alquimista Então a lógica é essa Ele ganhou o cristal De transporte Quando era pirralho Do mago arcano Que salvou ele Que é esse cristal aqui Que o mago utilizou Ele deu pra ele É um cristal que ele usa no pulso Como um bracelete Uma lembrança do passado dele Ele está com o cristal na mão aqui Aí tem a abertura Não vai dar pra ver direito Porque é ruim de Clicar no lugar certo aqui Então vocês vão ver depois Num outro momento O cristal que está no pulso dele Mas o apartamento Que foi roubado E a galera lá Dos delinquentes Do baixo clero Do baixo clero não Do mundo da periferia Que é cabelo rosa A cabelo azul O gordinho E o magrelinho Roubaram Eram os itens Do apartamento dele Ele é uma espécie de Protetorado Não Ele é um Um aluno de intercâmbio Pobre Ele é financiado Por uma rica Ele é Como é que é o nome Que é um rico Financia alguém Faz um pro bono Dá uma grana Pra galera estudar Mesmo lançando da família Eu não lembro qual é o nome disso Mas ele é como se fosse Apadrinhado Por uma família Literalmente apadrinhado E paga os estudos dele Na faculdade Do alto Da cidade alta Da cidade alta Da cidade nobre Da cidade tecnológica Da cidade Boa de vida Então ele está sendo pago Pra frequentar a academia E a universidade Pra fazer pesquisa Mas as pesquisas Que ele efetiva São ilegais E por que elas são ilegais? Porque elas mexem com Magia E magia é proibido Na cidade Estritamente proibido Porque magia Em um tempo Muito longínquo De 200 100 anos atrás Causou um genocídio Uma aniquilação Do povo da cidade Então tem tudo um trauma Social Histórico Que garante Que a magia Seja um tabu E ele está fazendo o que? Pesquisando magia Então esse moleque aqui Esse adolescente Adulto aqui De 20 e poucos anos Quando o laboratório dele explode A polícia vai fazer uma varredura Ela faz uma investigação Recolhe recursos Essa chefe da polícia Vai lá e vê O que ele estava fazendo E aí descobre a pesquisa dele E a pesquisa dele é De acordo com o cara da academia Que foi lá Verificar a explosão O porquê aconteceu Que é esse cara aqui E aí ele descobre Que a pesquisa dele é inovadora Que a pesquisa dele é fora da caixa E aí é extremamente ousada E que mexe com coisas proibidas E aí ele é levado A depor Na corte depois Esse cara é apenas o Como se fosse um reitor Um professor da universidade Está ali como suporte técnico Junto à polícia Para analisar a situação Mas depois ele vai ter que depor Na academia O porquê Que ele estava Mexendo com coisas proibidas E a justificativa dele Aí tem todo o esquema Nesse episódio De como ele Vai mexer ali A seus argumentos Em prol e defesa Da sua pesquisa Mas isso é pra depois Aí o legal desse episódio É principalmente Essa pegada De backstage De mostrar Esse cara aqui Esse protagonista Secundário Pode dizer assim Porque os protagonistas principais É a de cabelo rosa De cabelo rosa O chefe lá Que tem o nome com V Que eu não lembro agora E o cenário Como um todo Pode dizer assim Que é o cenário Da magia arcana E o vilão principal Que é o vilão da periferia Que quer competir Com o chefe lá Da periferia Eu não lembro o nome agora Mas é com V Foi mal Eu não lembro o nome das pessoas Talvez se jogar legenda Aqui melhora um pouco Legenda Aí talvez Cai o nome de alguém aqui Aqui vai bater a legenda Ah aqui é a pedra da mão dele Que eu falei que ele usava De bracelete Ele ganhou do mago arcano Que salvou a vida dele E a vida da mãe dele Lá na infância dele Ele tinha sei lá Uns 10, 12 anos Aí depois dessa pesquisa Ele é isolado em quarentena Ele é preso Ele é preso Por causa da pesquisa dele Ser ilegal E aí o reitor da universidade Que é esse carinha aqui Esse jovenzinho De 400, 500 anos Esse cara imortal aqui Sei lá se ele é imortal Mas ele é velho pra caramba Ele vai lá falar Com o mago arcano Com esse mago Mago pseudo Alquimista Esse alquimista Experimental Ele fala Nossa não pode fazer isso Abandona sua pesquisa É um bom enigma Mas é um tabu Você não mexe com essa porcaria Porque se você mexer com essa porcaria Você vai levar bico Você é proibido Beleza? Se coloca no seu canto Se coloca no seu lugar Cala a tua boca Mais ou menos isso E fica de boas Abandona e mente pra galera Pro conselho Dizendo que você é apenas Um novato inocente Que não sabia o que estava fazendo Estava apenas experimentando E foi ingênuo e tolo E negue a sua pesquisa Em frente ao conselho da academia Pra você levar apenas Uma punição verbal E branda E voltar à sua vida normal Essa é a lógica do reitor O que é reitor? Que ele é da universidade ali Não sabe com o que você está lidando Você é um idiota De 20 anos de idade Você não tem a mínima ideia Do que você está lidando De acordo com esse reitor aqui Você pode descobrir algo Mas essa coisa é incontrolável Ele tem Não, ele não tem 4 anos Ele tem 307 anos É incontrolável Essa magia com a qual você está lidando É nefasta É negativa Jamais lide com ela Ele fala tudo isso pra ele Puxa a orelha dele Fala pra ele negar A pesquisa Negar tudo Pra ser libertado Desse trampo todo Desse problema todo Que ele causou pra si mesmo Portabela Tem a galera lá na perifa No esconderejo De boas De boassa lá Tentando fazer uma espécie De baixar a poeira Ficando na sua Só que Eles estão sendo caçados Essa cena é mó legal Que ela está lutando contra um mecha Um android robô Mó legal esse robô aqui Pra aprender técnicas de boxe Aliás Essa cena é muito bonita É bem animada aliás Esse anime em geral é bem animado Eu gosto bastante da coloração dele Embora como eu tinha dito Eu não gosto muito do CG Esse CG é meio Barato Meio barato Meio não barato Eu gosto da coloração Mas eu não gosto muito Da Perspectiva De personalidade desbotada De CG sem contorno Eu acho um pouco estranho Ainda não me acostumei com ele Não sou tão fã assim Mas em geral A qualidade da animação É muito boa Então vale muito a pena ver Porque a animação fluindo É muito gostosa de ver É uma animação bem feita Com um bom orçamento Então Essa é bacana Nesse anime arcane Mais indo em frente Eles lá na surdina De boassa Num predinho ali Conversando com a galera Powder O nome da mina de cabelo azul Milo Acho que é o cara Magrelo Ladrãozinho O gordinho Não sei o nome ainda Esse aqui é o Milo A gente vai decorando Nome aos poucos Tá Aí tem eles lá Fazendo umas discussões Aleatórias A Powder Mostrando o quanto Ela é hábil Com armas Ela é uma péssima guerreira Na mão Ela não tem força Nenhuma física Mas ela é uma gunner Por natureza O que é um gunner? É um pistoleiro Ela é pistoleira Por natureza Ela humilha Esse carinha aqui No tiro Ela realmente humilha Ele pega essa arma aqui E começa a atirar nos alvos lá Ela tem todo um centro De treinamento interno Tem o treinamento do box Tem o treinamento da mira É como se fosse uma pseudo academia De melhoria De adaptação deles Numa Num esquema aqui Aí ela mostra pra ele O quanto ela é hábil Mesmo ela sendo fraquinha Mesmo ela sendo café com leite O quanto ela é boa no tiro E é bem legal isso Quer dizer que ela é uma gunner A gente já sabe a profissão dela Ela é um suporte Que faz Buffs Ou tira a energia do inimigo No RPG Não Um tipo de um Não é bem alquimista Mas é um suporte Tipo um bardo Que aumenta a força Ou diminui a força Mas ao mesmo tempo Ela também é gunner Ela é tipo uma arqueira Só que de armas de fogo Não é uma arqueira de arco e flecha Ela tem uma profissão De Desse tipo de lógica No perfil dela de RPG No perfil de personagem RPG dela Aí tem a galera invadindo a periferia Querendo investigar O paradeiro dos moleques Que roubaram lá na Cidade Alta E eles encontram os moleques Que roubaram a Cidade Alta Por quê? Porque eles arrebentam o Vitrô Então eles estão escondidos Com um peão Que é arremessado o Vitrô Aqui é uma parte muito importante Porque eles descobrem os moleques Começam a perseguir os moleques No seguinte Aí tem uma perseguição de novo De uma fuga aqui Porque eles queriam revistar A galera aqui A Paulder viu Que ela estava com as pedras Que ela tinha roubado no bolso Ela olhou para a mina de cabelo rosa A mina de cabelo rosa falou Puta, lascou Não falou verbalmente Mas ela deu uma sinalização Para o cara gordinho O gordinho também sacou Na hora que deu bosta Fez uma distração ali A distração é o momento para a fuga Aí eles começam a fugir desesperadamente Levando um monte de pipoco nas costas Ou mais ou menos isso Não atiraram eles de verdade Não queriam matar eles Queriam apenas aprisioná-los Eles fogem desesperadamente É uma cena de fuga legal também E depois eles conseguem de fato Despistar a galera que estava perseguindo E encontrar refúgio Em um lugar diferenciado E aqui volta para o conselho Para a Alta Cúpula da Ciência A Alta Cúpula do Governo Aí tem um governante Que está governando o reino Que eu não entendi direito ainda A hierarquia do cenário Quanto tempo de aula tem Eu não entendi ainda A hierarquia do cenário Como é que ele está desenvolvendo Como é que ele funciona Eu sei que isso aqui É uma espécie de governante Ministro, rainha Algo do gênero Que está sendo ameaçada Pela cúpula política Dos grandes donos de poder Dos empresários e da galera Ela é parte da cúpula acadêmica também Com uma grande proeminência Ela tem um personagem muito proeminente Essa mulher aqui Uma administradora Aí tem os esquemas aqui Que ela está lidando com a burocracia Com as coisas rateiras Da parte mais escusa da política A parte mais tranqueira do mundo Da Alta Cúpula do Poder Enquanto isso você descobre também Que tem aquela menininha Essa menininha aqui Ela estava lá no começo do anime Acompanhando O cientista alquimista lá Aquele moleque lá de vinte e poucos anos Ela é uma espécie de grande amiga E quase um par romântico dele Só que ela é quem? Ela é filha dos financiadores dele Dos financiadores Esses caras são os patronos Que pegam ele como afiliado Como padrinhos dele E dão dinheiro pra ele cursar a faculdade Ele é academia E evolui academicamente E ela é a filha deles mesmo A filha de sangue deles E ela é grande amiga E talvez até um interesse amoroso Desse cara aí que é alquimista Que está fazendo magia legal E essa família como patrono Está tudo assentida Ele foi preso Descobreu que ele estava fazendo pesquisa ilegal E tudo isso Enquanto isso também tem no submundo Uma treta de Será que eles vão brigar Contra a galera Que está invadindo a periferia Que é uma guerra civil Literalmente Será que eles vão agir com violência Em relação aos invasores Que são a polícia E o reino de cima O reino alto Que está ali caçando os jovens Ou será que não vão sair na mão De acordo com o Tiff Que fez um acordo Com a polícia Que fez um acordo Com a Digamos com a Xerife Para dizer assim Xerife ou algo do gênero Com a Patente mais alta da polícia Daquela general Que estava Prendendo o cientista alquimista Ele fez uma patente Uma patente Ele fez um acordo No episódio anterior Então ele está Pôndo um pano nos quentes E tentando evitar Qualquer tipo de conflito Aberto E de guerra De conflito mesmo De sangue De violência Ou rebeldia Por parte dos rebeldes Do baixo Do mundo Periférico Do mundo inferior Submundo E ele é o Vander Falei que era Como o nome dele O nome dele é Vander Então o Vander está Meio que Mexendo os pauzinhos ali Mas não consegue Porque tem outras lideranças No submundo Que acham ele um líder fraco E eles precisam vingar O conflito que aconteceu Há 3, 4 anos atrás Que teve um banho de sangue 3, 4 anos atrás Que foi aquele começo do anime Lá no primeiro episódio Onde a de cabelo amarelo A cabelo rosa E a cabelo azul E a Powder Estavam se tornando órfãs Porque os pais delas Morreram naquele conflito E o Vander virou O padrinho delas O... Como é que é o nome? Responsável por elas É que elas não tinham mais pais Antes elas são irmãs Mas os pais delas morreram Se elas são ou não Irmãs eu não sei Mas elas são irmãs De criação Pode dizer assim E aí tem esse esquema Do rancor Da raiva Desse conflito anterior Junto com essa agressão Nova agressão Do exército Da cidade alta Eles pensam Se vão ou não Agir com violência E com rebeldia Em relação A esses invasores A esses agressores Então tem tudo isso também E aí ele conta Que esse menino aqui O menino que escutou A conversa do Vander Com os defensores Com aquela mulher lá General Xerife Com essa mulher aqui Ele fala pra galera Que são os moleques Que o Vander fez um acordo Com ela Ele conta isso Só a galera ali Dos quatro moleques Sabe disso Na verdade Mais a de cabelo rosa De cabelo azul mesmo Que sabe disso E por enquanto é isso Aí tem a cúpula Que é a cúpula dos acadêmicos E ela é uma figura central Como eu falei Uma espécie de reitora Se eu não me engano Eu não lembro ao certo Eu assisti muito rápido O anime Então eu não decorei Mas tem a cúpula Dos professores Dos empoderados Do reitor Aquele baixinho lá E a cúpula de poder Aqui pra julgar O caso Do jovem Alquimista Do jovem Indolente Que é esse cara aqui Que fez besteira E teve a casa destruída Porque tava fazendo Uma pesquisa ilegal E foi roubado No percurso Esse cara aqui É só um professor De braço direito Do reitor e tal Mas ele não tem poder De decisão Nem poder político Ou poder financeiro Pra ser um burguês E fazer parte Do conselho Das mesas Ele não senta Numa das cadeiras Diretoras Interessante Nesse julgamento Em si Que é um julgamento Tradicionalista Temos aqui uma figura Que é a figura Rebelde Que é o jovem Tem um monte De conservadores Que morrem de medo De uma tragédia histórica Totalmente traumatizados Que se vêem Com regras e leis Extremamente rígidas Sobre o manejo Da magia E morrem de medo De magia ressurgir Porque a magia é maligna E tem umas figuras Bem interessantes E caricatas aqui Que nem aquele robô Tem um android aqui Um literal android Cadê o android aqui O pessoal acha um android Aí ele fala A patrona dele Tá aqui Como uma burguesa Financiadora Da universidade Tá essa governante Aqui Tá o reitor Aqui na mesa Tá algumas pessoas Importantes também E ele ali na academia Falando do modo Como ele Lida com a pesquisa E tal Se ele acha ou não Certo criar magia Todo mundo metendo O pau nele Falando que ele Cometeu um erro E blá 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 Esse aqui é só um Burguês porcaria Manipulável Toscão Uma das nobrezas Mais ignorantes Do cenário E tem esse robô Que esse android Que eu tava curioso Com ele Ele é literalmente Um robô Acho que ele é um android Não deve ter nada De humano nele Mas ele é bem Uma figura caricata Até Não faz o mínimo sentido Num cenário desse Ele é Uma coisa bizarra Eu achei bem Insano Mas eles todos Consideram a maldição A magia arcana A magia como um todo Uma maldição no mundo Que pode destruir A raça das pessoas Que pode destruir Todo o mundo Que é uma Ocorreu uma grande Catástrofe nesse cenário Que eu não conheço Não conheço o LOL Não conheço o Legend of Legends Eu não sei ao certo Que catástrofe Que foi desencadeada Pela magia arcana Nesse cenário Mas eles estão aqui Debatendo E todo traumatizado E tal Esse tipo de inovação É um caminho Negativo É um caminho Que não pode ser seguido Mas O jovem Manda eles A puta que pariu Literalmente Diz que a magia Não corrompe Nem devasta Porcaria nenhuma Que é uma faca De dois gumes Que pode ser usada Para o bem Ele quer usar Esse recurso de alquimia E dominando a magia Através da ciência Para o bem Ele bate de frente Com todo mundo Essa Piltover É a cidade Se não me engano Cidade alta Ele bate de frente Com todos os acadêmicos E é banido da academia Expulso da academia Porque ele admite O que ele fez Ele defende O que ele fez Ele fala que a magia É algo Interessantíssimo Importantíssimo Que deve ser aceita A mãe dele Salva o coro dele Porque ele estava Quase sendo banido Da cidade Ele ia ser expulso E extraditado Da cidade Literalmente excluído Eu tenho um nome Para isso É exilado Ele ia ser exilado Da cidade Por causa da pesquisa Ilegal que ele fez Ele foi julgado E culpado Por toda a galera Aqui do Círculo de poder Financeiro Círculo de poder De influência política De poder acadêmico Que compõe o conselho Aqui Dessa távola Ele ia rodar feio Só que a mãe dele Interviu E eles aceitaram A palavra da mãe dele E apenas Expulsaram ele Da faculdade Ele não pode mais pesquisar Não pode mais ser um membro Da faculdade A patrona dele também Não vai mais financiar ele Ele foi expulso Da família da patrona Não pode mais conversar Com a melhor amiga dele Que era aquela menina Que é apaixonada Talvez por ele Não sei Mas ele também Não pode mais ter relações Com ela Nenhum tipo de vínculo Com ela Ele simplesmente foi Abandonado 100% 100% E por ele ser Uma espécie de pesquisador Ilegal Ele pesquisa alquimia Então é bem legal Isso aqui Da mãe dele conseguir Salvá-lo E ela também foi salva Pela magia Ele e ela foram salvas Pela magia Pelo mago arcano Então ela compreende Pelo menos um pouco Essa paranoia Essa utopia Esse sonho Desenfreado Porque ele é extremamente Determinado E apaixonado Esse jovem aqui Extremamente Centrado Ele não quer nem saber Ele vai atropelando mesmo Ele tá afim De descobrir a verdade E vai em busca Da verdade De maneira Não cegas Mas de maneira Extremamente Determinada É muito legal Isso nele E a mãe dele Tenta salvar ele Porque ele é imprudente Estúpido Inocente Ingenuo E ela consegue De fato salvar ele E tirar ele do pior Então esse Joyce Aqui Jace Que deve ser o nome dele Ele foi expulso Da academia Jovem aqui De vinte e poucos anos Simplesmente expulso Aí o que acontece no anime Acontece que eles voltam lá A dar um erg No Tiff No Vander E enquanto o jovem Tá Esse cara aqui Ele faz uns negócios Escusos Com o Ele vai investigar Lá na periferia Ele descobre O O grande Segundo chefe Da periferia O chefe do submundo Que é aquele cara Que é Mexe com Tem um cara Que mexe com alquimia Que tá perto dele Ele tem O controle Sobre os gangsters De menor Hierarquia Do submundo Também Que é aquele menino loiro Que puxou a briga Com a mina de cabelo rosa E levou uma porrada No primeiro episódio Levou um monte de porrada No primeiro episódio Então esse chefe da guarda Que é o braço direito Da Da xerife Ele faz uma pesquisa Por conta própria Vai lá e entra em contato Com esse cara aqui Que é o cara Do submundo Ele volta Tem uma Contracena Que mostra ele Inicialmente Determinado Conversando com a mãe Falando sobre o passado Falando sobre o quanto Ele quer continuar a pesquisa E todo melancólico E depressivo Porque ele não pode Continuar a pesquisa Ele entra numa puta Numa depressão mesmo Assim Numa espécie de A vida não vale a pena Se eu não perseguir O meu objetivo A vida não vale a pena Se eu não puder Realizar o meu sonho Então o Jace Tá completamente abalado Psicologicamente Destroçado E ao mesmo tempo Totalmente paranoico E Assim Travado mesmo Ele é ambicioso demais Ele quer Porque quer Realizar o sonho dele E não importa Se o mundo inteiro Não gosta Ou acha que é perigoso Não interessa pra ele Pra ele O que importa é isso Aí tem uma outra Conversa importante E esse cara aqui O abraço direito Do reitor Ele adora A pesquisa do moleque Ele acha a pesquisa Do cara Extremamente interessante Ele leu o livro dele Leu os diários E pegou o material Que ele tava No lugar lá Que ele As provas Que foram recolhidas Pela polícia Ele investiga Esse material Ele abre os livros Ele abre tudo E ele fica completamente Apaixonado pela pesquisa E curioso com a pesquisa Enquanto o reitor Completamente Ocético E falando Não, isso aqui tem que ser destruído Vamos destruir no dia seguinte Só que Esse braço direito dele Trai ele E rouba o livro O diário do menino Do menino Que é o James Jace lá O jovem De alquimista De vinte e poucos anos E esse cara Da muleta Que é o braço direito Do reitor Ele apoia Diretamente A pesquisa do Jace Jace Acho que é Jace Não é o nome dele E esse cara Aqui no submundo Aí volta Pro braço direito Da xerife E é interessante Porque ele tá Fazendo as pesquisas De alquimia também É Logicamente Que sem nenhum tipo de Viés de justiça Não tá Nem aí pra lei Nem nada A lei pra ele Não interessa E ele tá ali Conversando com Esse moleque aqui Que é um dos gangsters Da cidadela Da periferia Que é poder E ele convence Esse gangster aqui Por livre espontânea Imbecilidade Porque ele é um Completo idiota A se tornar Uma marionete Dos planos dele De criar um exército De criar uma espécie De força militar Ou força bruta E ele de fato Toma esse produto aqui Que é a alquimia Criada pelo mago Que ele tem Pelo cientista Que ele tem Como braço direito Ele vira mesmo E toma Esse aqui é o cientista No caso Tem o laboratório dele Ele vira essa porcaria Que ele toma mesmo E ele vira um monstro Quando ele faz isso Agora vamos ver Qual é o feito colateral Da habilidade que ele ganha Se ele morre Se ele tem Algum tipo de dano Ou quanto irracional Ou racional ele é Como ele consegue controlar Essa bestialidade Que ele se tornou A gente vai ver Mais pra frente Aqui tem o Jace Também Conversando com a mina Que gosta dele Que é filha dos ex-patronos Ex-padrinhos dele Pode dizer assim E é muito triste a cena Porque eles não podem mais Estar próximos uns dos outros Ele tá fora do portão Na casa dela E ela tá aqui Do lado de dentro Eles não podem mais Ser amigos Nem nada Eles são proibidos De ter qualquer tipo De contato É uma coisa muito triste Porque é uma relação Muito bonita Pode dizer assim Ela ainda não foi construída A Caitlin Que é a menina Não tem uma relação De fato Bem elaborada Mas a introdução Ela dá uma Uma espécie de densidade Pra entender O porquê Eles são amigos De verdade E até mesmo Mais do que amigos Em certo ponto Mesmo que não Efetivando um romance E é triste Porque ela foi Completamente Proibida De ter um relacionamento Com ele Enquanto isso Esse cara Que foi visitar O cientista também Que tá meio que De conluio com ele Ele é cientista Do submundo Não só apenas o cientista Mas o próprio Segundo chefe Do submundo Ele tá tentando Ver um modo De conseguir o objetivo dele Que é Cobrir os culpados Então ele tem Foi meio que um trato Com o cara Pra lascar com o Vander Que é o chefe Do submundo É um trato meio escuso Ele vai passar a perna Na chefe da polícia Também Que é a chefe dele Então ele é um personagem Que vira antagonista De dano com outro Antagonista Fazendo uma aliança Com aquele outro Antagonista Que é o antagonista Principal E passa na perna Nos digamos Protagonistas heróicos Ou pelo menos Figuras mais bondosas Positivas Esse aqui do lado Dos ricos Que é o policial O policial Sábio Ou ao mesmo tempo Coerente Que é representado por ela E o Vander Que representa O periferia sábio O periferia adequado Aquele que sabe O que deve ser Feito E deve Deve enfim Realizar Aquele protetor Do submundo Pode dizer assim Aí continuando aqui Esse aqui é um rico Tosco pra caralho Que tá lá só Financiando A polícia Acho que ele tem Uma grande influência Sobre a polícia Mas tem esse androide Bizarro aqui Esse outro riquinho Também E fazem a A gerência Da polícia Pra ver se a polícia Tá chegando Na investigação Chegando em algum lugar Se a investigação Tá tendo alguma conclusão E aí A investigação Não tem conclusão Nenhuma ainda Ela tá em andamento Eles ainda não acharam Ela tá atrasando A investigação Ela tá fazendo A investigação Andar mais devagar Pra ver se A poeira baixa Pra ninguém ser punido Ele por sua vez É um justiceiro Um punitivo Ele quer encontrar O culpado De qualquer jeito E tem esse conflito Entre os dois aqui Entre a chefe E o pupilo dela Como se fosse o padawan E aí falam Que o comércio Estreito Estão fechados Lá na periferia Estão fazendo um monte De caça às bruxas E blá 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 E tal Aí tem o Vander Aqui Todo melancólico Enquanto ele Leva um erg Desse cara Aquele braço direito Da xerife E tem uma Uma discussão Feia aqui Mas muito feia mesmo E ele leva Um baita De um sermão Desse cara Cara que vem aqui Pra arrebentar mesmo E nesse ele quase Não pra arrebentar apenas Ele vem fazer uma vasculha Vasculhar o lugar Fazer uma varredura Ele manda os soldados Procurarem Pessoas escondidas No caso Crianças E aí ele quase Encontra as crianças Que se escondem A tempo ainda Porque o Vander Avisa eles Eles se escondem A tempo E conseguem não ser pegos Pela força De Digamos Batedores Da polícia Que vem ali Investigar Mas tem uma treta Bem legal Que é um diálogo Bem bacana Que mostra o Vander E esse braço direito Da xerife Tretando mesmo Até ele meio que Ofende De maneira bem violenta E bem escrota O Vander É bem grosseiro mesmo É bem interessante Essa parte Eu achei legal Achei bem legal mesmo E por fim Depois que eles Conseguem terminar Essa discussão Ele por ter feito isso Por ter ameaçado o Vander E por fazer Essas varreduras aqui Ele cria Todo um sistema Todo um sistema De rancor Da periferia E a periferia Começa a agir Ela começa A pôr os planos Em ação Quais são os planos E contra A opressão Da polícia Contra a opressão Da polícia Literalmente Fazer frente Fazer força Contra a polícia E aqui tem a menina De cabelo rosa Conversando com o Vander Sobre o passado Como foi o massacre O porquê Que ele não quer Efetivar esse massacre De novo Sujar as mãos E morrer pessoas E sacrificar vidas Em um conflito Completamente Devastador Nem foi o primeiro De anos atrás Então tem toda essa conversa Também que é uma conversa Importante Eu acho bem legal Essa parte Que eu achei muito bonita A conversa sincera Dos dois Uma conversa bem legal Que mostra todas As cicatrizes emocionais De ambos Em relação a esse conflito Do passado E as cicatrizes Que ainda se estão Preenchendo a vida De cada um Eu quanto a Polder E ela estão Meio que Como reféns Dessa situação E é bem legal Tudo isso Enfim Aí eles resolvem aqui Na Vencedores na Guerra Ele fala É uma frase muito boa E eles Meio que fazem um acordo Entre aspas Ela segue o Vander Porque ele é o Grande cuidador O grande Paizão O grande Representante Também E por certo Certo sentido Responsável por ela E que ajudou ela A vida inteira Então eles meio que Entram em acordo Enquanto o cientista Aqui ele está Em desespero O Jace Está em desespero O alquimista Esse alquimista Aqui Enquanto a periferia Está vendo Como é que vai Voltar Contra esse policial Aqui Como se vai voltar Fazer rebeldia Provavelmente vai acontecer No terceiro episódio Que vai ser uma guerra civil De novo Com certeza Enquanto isso O nosso cientista Alquimista Ele está pensando Em cometer um suicídio Aqui literalmente Ele ia se matar Porque ele foi um fracassado Ele é tão determinado Ao ponto de que A determinação dele Ter entrado em ruína Faz com que a vida dele Perda o sentido E o sentido da vida dele Sendo esvaziado Destruído Faz com que ele Veja na morte A única redenção O único futuro Que ele tem Só que aí chega O braço direito Do reitor Que é o cara Da bengala E vem com o diário Da pesquisa dele E fala Olha cara Não precisa matar não Mais ou menos isso Eu sei que você é arrogante Sei que sua pesquisa É meio Audaciosa Mas eu gostei dela Respeito pra caramba E eu acho que a gente Pode continuar ela Mesmo se Você for o cara Que está sendo Proibido Excluído da academia Expulso Eu te financio Eu sou seu patrono agora E eu vou ser seu braço direito Vou ajudar você Você também vai me ajudar A gente vai manter Essa pesquisa ativa Então a alquimia A teoria dele Vai ser propagada E vai continuar Ele acha que a ideia dele É muito bonita Que é Uma alquimia Interessante É uma possibilidade Interessante Esse braço direito Do reitor Cientista também Então ele quebra A honra dele Trai o reitor E ajuda O Jayce Jayce que é esse cara Do jovem De poucos anos Quase Quase cometeu suicídio Então tudo isso aqui Nessa trama Opa Aperta ainda Aí Ele retoma A coragem dele Retoma a sua Fibra E descobre Que tem esperança No futuro E aí Nos próximos episódios A gente vai ver O que acontece Com a alquimia dele Vai ser a magia arcana Dele Magia científica Enquanto isso A menina de cabelo rosa E a menina de cabelo azul A Polder Conversam E resolvem As paradas delas Tem relação Em relação ao Vader Em relação O que elas vão fazer Enquanto isso Também O braço direito Da chefe de polícia Tá totalmente Desnorteado Ali Fazendo as besteiras dele Sendo autoritário E tá iminente O conflito Bélico Entre a polícia E entre a Entre a polícia E entre a periferia E é assim que acaba o episódio Quando o conflito Começa a despontar E tá aqui o Vader A Polder Conversando Tendo uma conversa Também sobre O passado Se não me engano Não lembrou certo E aí acaba o anime Nesse suspense Onde o conflito Tá iminente O conflito Entre a polícia Da Cidade Alta E a periferia No submundo E é inevitável Então é isso galera Acaba o episódio aqui Nos 40 36 minutos Esse foi o review Completamente de spoiler E falando um monte De maneira narrativa O episódio inteiro Porque eu fui um trouxa Aqui Não fiz uma Estrutura de roteiro De crítica Pra fazer um bem bolado Aqui Eu só fui falando Do episódio Enquanto eu passava por ele Eu fazia a mesma coisa Eu fiz alguns reviews Lá no meu canal No YouTube Eu acho um tipo De review muito pobre Muito problemático E ruim mesmo Literalmente ruim Mas acabei efetivando Ele de novo aqui Em vez de pegar O tema central da obra Pegar sei lá O tema da periferia Contra a burguesia O tema da força policial O tema da traição Como funciona A infância A infância Submetida A privação A pobreza Eu não peguei Nenhum tema central Pra debater Mas tem esse tema Assim no anime Você pode pegar eles Pra pinçar E elaborar Sua reflexão Sobre o assunto A Kine Permite que você Seja uma pessoa Que filosofa Junta a obra Você pode ter Vários debates Internos ali Se Aquele tipo De ganância Que visa Destronar Aquele que tem Mais poder alocado Como é o caso Do submundo ali Ou o caso Do braço direito Do reitor Ou o caso Do braço direito Da xerife Que são três pessoas Que são secundárias Na história Que tem menos poder Mas que sempre São gananciosas E fazem o papel De ter mais poder De ambicionar mais poder Ou você pode pegar As figuras de liderança Como a xerife Com o próprio Vander Como o próprio Posso dizer assim As figuras ali Das crianças Ou mesmo O reitor Que também tem Essa figura De não traíra De conservadorismo De estabilidade Na sociedade De pessoas sábias E experienciadas Que conseguem Ver a realidade De maneira mais profunda E mais humana E mais gentil Esse trio O Vander A xerife E o reitor Contra O braço direito Do reitor O braço direito Da xerife E o inimigo Ou competidor Do Vander Que é o outro Cara do submundo Então essas três figuras São três triângulos Que funcionam Como triângulos Que tentam competir E dominar De acordo com a verdade Pessoal De cada um desses Oponentes No caso Dos braços direitos Que tem a sua verdade E do reitor Da galera Que é mais esclarecida E iluminada Que tem a sua verdade Essa competição Entre uma verdade Mais tradicional De uma pessoa mais velha E a verdade Mais gananciosa E imatura De uma pessoa Que tem ali A busca pelo poder A busca pelo controle Isso é interessante Nesse episódio em específico Porque forma Esse triângulo De maneira muito clara Outra coisa Muito importante No episódio Também é A relação Das crianças Com o tutor delas Com o Vander Principalmente Da de cabelo azul Que é a Powder E da de cabelo rosa Que eu não sei o nome Ainda eu esqueci o nome dela E principalmente Todo esse trajeto De como o cenário E o contexto No caso do Jace No caso do alquimista Funciona para ele Descobrir a alquimia Os tabus do cenário E como ele é de fato Uma pessoa Totalmente Determinada Ao mesmo tempo Fragilizada Que não consegue Conviver com a sua Derrota Por assim Até que ele tenta Cometer suicídio Em um momento do episódio Eu acho um pouco Forçado na verdade Aquele momento Eu acho um dos pontos Fracos do episódio Aquele momento do suicídio Acho bem ridículo Na verdade Eu acho que não faz Mínio sentido O cara podia fazer Outras coisas Mas ele simplesmente Falou Vou largar tudo Vou abandonar minha vida Já era Perdi Sou um derrotado Tchau Então foi bem estranho O que ele fez Mas é isso Entendeu galera E agora eu vou cortar Aqui a gravação Já que tem mais 40 minutos Na segunda metade 40 minutos Que vão dar Exatamente Quase exatamente As 4 horas Na verdade 36 minutos Em vez de 40 Então É Mais ou menos agora Eu vou parar a gravação Aqui da primeira metade Com 6 minutos Faltando aqui Para terminar Mas Para que eu vou fazer isso Para passar para vocês O anime inteiro Na segunda metade E vocês poderem Tirar suas conclusões Fazerem a sua elaboração De arco de personagem Fazerem a sua interpretação De cenário De riqueza e pobreza Exploração e explorado De como a dinâmica De poder funciona De como acontece A traição dos braços direitos Entre outras Possíveis reflexões E debates Que vocês possam querer Elencar sozinhos E pensar sozinhos Ao ver o anime Do Arkane Que eu dei aqui Apenas um ponto de fuga Um ponto de partida Para vocês poderem Se inspirar Nesse ponto de fuga De partida Para criar A sua própria interpretação A sua própria leitura Da obra Beleza galera Então é isso É um anime bacana Com bons pontos De reflexão Mas mais voltado Mais para uma Para uma abordagem Menos filosófica Menos pesada Menos reflexiva Mas é Contar através da imagem É uma espécie de show E don't tell Mostra através da animação Mostra através dos conflitos Mas não mostra através Das palavras Ou através da filosofia De um grande roteiro O roteiro é meio tranquilo Mas os conflitos São legais É mais ou menos isso Então cortando aqui Obrigado até o momento Quem me ouviu Vou cortar também O OBS daqui Alguns segundinhos Então é isso galera Agora vejam o episódio E se divirtam Ok? Falou os aí Até a aula que vem E pode ser semana que vem Mas provavelmente não é É só talvez Lá no fim do mês Na volta às aulas Depois da semana de férias Lembra? Firmeza? Então é isso aí Valeu pessoas E até depois Então pessoal do OBS YouTube Obrigado por ouvirem Quem ouviu Grato mesmo Estou aqui cortando A gravação pra vocês Desculpa por ser um review Extremamente Spoiler De contemplação E de panorama Mas Eu não preparei roteiro E eu nunca preparo roteiro Então se ficar chateados Com isso perdão Mas vejam o anime Mesmo assim Com spoiler ou não E curtam o processo De contemplação da obra Falou aí galera Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau